Música Salve galera, nem começou GGG Bill aqui E hoje vim trazer pra vocês Crushing Blows secretos Não que eles sejam realmente secretos Mas que são tão difíceis de fazer Ou de acontecer Que acaba sendo secreto Você nunca vê acontecer numa luta Numa RDP Você não vê acontecer na KL Muito menos num campeonato profissional Por quê? Porque as vezes esse Crushing Blows Ou ele é inviável, não tem muito dano Ou ele acaba sendo muito punível Ou a requisição dele é muito difícil Então eu vim trazer pra vocês Trouxe alguns Se vocês curtirem a gente tá trazendo a parte 2 aí depois Mais uma frente, fechou? Bora lá Eu já trouxe aqui, Johnny, Kate E Terminator, mano Já trouxe dois pra mostrar o Crushing Blows pra vocês Vamos começar com o Crushing Blows do Terminator O Johnny Ele tem spokes muito fortes, muito rápido Afasta E o Terminator tem um Crushing Blows pra isso Vocês sabiam disso? Vou aqui mudar Pra ativar o Terminator Tá vendo? O Crushing Blows não tá fácil Tá? O dele dá pra fazer Talvez o dele seja o mais simples E vamos aqui mudar o Johnny Vamos pôr o Johnny pra dar um poke Certo? Vai dar simplesmente um poke, ó Vamos pôr pertinho aqui pra gente começar Opa Posição aqui perto Certão Ele começou O Johnny vai dar um poke Certo? E como que é o Crushing Blows do Terminator? O Crushing Blows do Terminator Basta você dar o Rope Com o 2 3 ou 1 Tá? E punir um golpe baixo Um poke Tá aqui, ó Requisição do Crushing Blows dele Aqui Ativar o seu ataque For um contra-ataque Ou punir Um golpe Um ataque agachado Um golpe agachado Baixo, né? Então tá aqui Golpe baixo Certo? Vou aqui, ó Ele vai dar o poke Eu vou pular E vou punir Então vai dar o Crushing Blows E aí já dá pra fazer combate Tal Ó Top Dá pra dar o Crushing Blows Que estivesse carregado É um Crushing Blows Teoricamente fácil Mas você nunca vê Ninguém fazer Você pode ver Ele tem o Sonic Fox Que é um dos players Que de vez em quando Joga de Terminator Você vê aqui no Brasil O Killer Shinnok Jogando de Exterminador E também ele não usa Esse Crushing Blows É muito raro É um Crushing Blows Que até é viável Leva pra combo Você viu que ali Eu fiz um combinho simples Tirou quase 400 de dano Porém Não é muito viável Agora vamos pro Johnny O Johnny tem o Crushing Blows Que é estiloso pra caramba Só que Mano Não pega Não funciona Tá certo aqui Vamos lá Agora tô de Johnny O Crushing Blows do Johnny É simples Ele vai fazer o frente 4 E o 3 Uau Explodiu 260 Só que o problema O problema deste Crushing Blows São vários O primeiro Que o requisito dele é Só pode pegar o segundo golpe Então se você fizer Pegar a joelhada Já não dá o Crushing Blows Certo Tem que Uifar E acertar o segundo Só que o segundo É muito lento E é Se pegar na defesa Vamos mostrar aqui pra vocês Frente 4 3 Esse aqui ó Ativado se o último Golpe do combo For o único Acertar Tá Só que Olha lá Se acertar no bloqueio É mais 7 Beleza Porém Se você Não acertar Se tomar um Flowers É menos 8 Certo Já ficou punível E Pra full combo Menos 8 punível Pra full combo E outra Ele Dá pra você simplesmente Abaixar Então vamos lá Vamos pôr o Terminator Pra abaixar Tá Cadê Opa Peraí aqui mesmo Posição Agachada Se eu fizer isso aqui ó Ele simplesmente Passa por cima E dá pra até acabar Passando por cima mesmo No caso o Terminator Não pula Mas você entendeu Que simplesmente é baixa E é totalmente punível É um Crash and Blow Muito inviável O detalhe Eu vou tentar dar uma dica Pra vocês De como vocês podem Tá fazendo Pra pegar esse Crash and Blow Porém Não que seja fácil Tá Eu tô com a variação Aqui do Da câmera Não vou trocar a variação Eu já volto O ofensivo já dá A sensação não dá Porque tem que ser com O soco no saco Tá Vou pôr esse aqui Do poder estelar Que eu tenho É uma variação customizada Que eu fiz Ela vai ter O A magia Arqueada Vai ter O boladão Que é o Command Grab E o óculos Beleza Como que é Que dá pra fazer Esse Crash and Blow Ó Você vai fazer o seguinte Então pra tentar fazer Esse Crash and Blow Vai fazer aqui ó O combo Esse combo Pega Eu Ele uifou aqui Porque eu traziu um pouquinho Mas esse combo pega O que você vai fazer Em vez de você acertar Essa ajoelhada Você vai errar Ajoelhada Você vai atrasar Você vai fazer isso aqui Opa Você vai fazer isso aqui E aí no levantar Do cara Ele pega Isso você vai conseguir fazer Num cara que costuma levantar pulando Num Um cara que costuma levantar batendo Só tem que tomar cuidado Por quê? Ele não foge da regra De ser punível Então assim Se você fez isso aqui O cara levantou E defendeu Você não vai acertar O Crash and Blow E vai ser Se ele só defender Ainda tá safe Mas se ele abaixar Por exemplo Você vai passar E vai ser punido totalmente Se ele levantar Com cima 3 Vai ser punido também A posição não é tão grande Mas tá aí Essa é a dica do Johnny Fechou Johnny E Terminator Finalizado Vou trazer mais dois personagens Pra vocês De volta aqui Com Joker E com Shao Kahn Certo? Novos personagens Pra gente fazer o Crash and Blow Aqui Se você joga de Joker Talvez você saiba Desse Crash and Blow Se você não conhece O Joker Tenho certeza Que você também não conhece Esse Crash and Blow Porque nem quem joga Com ele faz Nem quem joga contra Toma Porque esse Crash and Blow É um Crash and Blow Muito raro E teoricamente inútil É o Crash and Blow Da Luvinha Certo? Você tá vendo agora Na Clássica Customizadas Que já faz um tempo em que estamos aí Sonic Fox Tá jogando de Joker Com as Luvinhas E você pode ter certeza Que você nunca viu Sonic Fox Fazer esse Crash and Blow Pelo menos Eu nunca vi A gente vai fazer o seguinte Como que funciona? Vou mostrar o requisito pra vocês aqui agora Kabum Que é a Luvinha Golpe Esmagador Ativado se esse ataque Atingir a uma distância máxima E for um contra-ataque Ou punição Certo? Então o que você tem que fazer? Tem que acertar essa Luvinha Na maior distância Ah e detalhe Não pode amplificar Tá? Tem que deixar Embora Só que a distância máxima Dessa Luvinha É muito grande Deve ser mais ou menos daqui Certo? Não vai pegar agora O Crash and Blow Porque tá desativado O Crash and Blow fácil Só que é uma distância Que você pensa comigo Alguém vai te bater Bater daqui Muito dificilmente E você tem que punir Essa pessoa daqui O único jeito de pegar É se você tem um cara Meio farofeira Ou que você já tá ali No mindingame Que você sabe que o cara Vai levantar no cima 3 No cima 2 E aí você conseguir Punir Esse golpe depois Ou se o cara levanta Apertando algum botão Mas nessa distância Provavelmente o cara Não vai levantar Apertando o botão Porém Vambora né Vamos lá pro Crash and Blow Como que Vamos fazer esse Crash and Blow? Vamos aqui Simular Que o Chocão vai dar uma bicuda Na gente Tá vendo? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai punir essa bicuda Na hora que ele for fazer a bicuda A gente vai Ih Opa Antes Antes da bicuda não né Vamos fazer aqui ó Aí Pega a distância Dá o Crash and Blow 260 Como vocês viram É um Crash and Blow Que tira 260 Só que se você pegar ele Começando pela luvinha Você tem combos Muito mais simples E que tiram 280 fácil Tá vendo? Muito simples Com o básico Aço Do Joker E tira mais Do que o Crash and Blow Então as vezes Compensa muito mais E é muito mais fácil Você pegar A luvinha por exemplo Num T4 luvinha Que é fake Claro Feio Fazer isso Mas funciona Certo? E suga muito mais Do que você pegar Direto ali No No Crash and Blow O bom do Crash and Blow É que dá Um Corner Care Muito forte né Ele joga lá pra frente Mas é muito difícil De pegar Fechou? E já vamos aqui agora Pro nosso Shao Kahn O brabo Shao Kahn Um dos bonecos Com um dano Absurdo Do jogo Podem perguntar Pro Dark E pra quem joga Contra o Dark Nosso parceiro Aqui do canal E é o seguinte O Shao Kahn Tem um Crash and Blow Que mano É muito bom Muito bom Porém É praticamente Impossível De você ver ele Acontecendo Não é impossível Vai Ele é só difícil Ele é só difícil Vamos pôr aqui o Joker Pra fazer uma String Negativa Porque O Shao Kahn Ele vai ter Um Crash and Blow Que é De agarrão Opa Não desculpa galera O Crash and Blow De agarrão Tá Vamos gravar aqui A String do Joker Essa String do Joker É menos 12 É um Block Tá E o agarrão De qualquer personagem É 10 frames Então a gente vai punir O Shao Kahn Tem um Crash and Blow De agarrão pra frente Tá Só que qual que é o requisito Vamos mostrar pra vocês Aqui Agarrão pra frente Ativado com punição Com revide Ou ao levantar Tá A punição Tem que ser Com revide Tem que ser junto Tem que ser punição E revide No mesmo Então o que vai acontecer O Joker vai vir aqui Vai fazer o golpe Menos 12 E eu vou agarrar ele Na sequência Ó Deu só punição Não vai sair o Crash and Blow Certo Por que? Porque eu demorei um framezinho Ali Eu tenho que fazer punição E revide Aí sai o Crash and Blow Aí dá pra eu combar Ó Como idiota Tirou 400 de vida Se eu souber fazer um combinho Muito foda Ele vai tirar 500 Pra mais Tem Fatal Blow É muito Forte É um Crash and Blow de agarrão Que leva pra combo Opa Apertei o banheiro No controle aqui Mas é isso galera É um Crash and Blow Que não Tem Ninguém que faz Nem o Dark Que costuma fazer esse Crash and Blow Claro Se você manja Muito de Shao Kahn Olha ó 500 de vida 523 de dano É um Crash and Blow Viável Só que aí a dica é o que? Você tem que conhecer A frame data do jogo Você vai ter que conhecer As strings Puníveis Do seu oponente Tá? Porque que nem A gente fez aqui Uma string do Joker Que era menos 12 Certo? E na sequência Eu já consegui punir Por que? Você tem que Conseguir punir E tem que conseguir punir Muito rápido Pra ser revide Pra quem não sabe O revide sai Quando acontece Se você ataca No primeiro frame Que você tá livre Do stun Do bloqueio O que significa isso? Quando a pessoa te bate Você defende Tem um tempo Pra você conseguir Dar o primeiro golpe Se você conseguir Dar no primeiro frame Que você tá livre E aí Você dá um ataque De revide Fechou? Então conheçam bem A string do adversário Se você joga de Shao Kahn Provavelmente você conhece Esse crushing blow Se você já tomou Esse crushing blow Meu amigo Deve ter doído Espero que você tenha Tido barra Pra poder tentar quebrar Apesar que o Joker Com essa varinha aqui Tá difícil de quebrar Hein galera Bom Galera É isso Trouxe dicas pra vocês Aí dos crushing blows Secretos Quem sabe a gente Traz mais pra frente Um vídeo 2 Com mais alguns Porque eu conheço Alguns ainda Provavelmente se vocês Também conhecem Então comenta aqui embaixo Já tomou um desses Crushing blows? Já fez algum desses Crushing blows? Conhece mais algum? Manda aí pra gente Quem sabe a gente Põe na parte 2 Galera É GG Deixa o like Compartilha pra ajudar O canal aí Que tamo começando É nóis Um grande abraço E GG GG